As pedagogas Thais Cristina e Vânia Sandos têm hábitos alimentares parecidos, praticamente sem restrição. Eu como de tudo. Comigo não funciona esse negócio de vegano, de vegetariano. Tem que ser de tudo. Comigo não tem... Aí eu, que tipo assim, todo dia tem carne no seu almoço ou jantar? Praticamente. Ou é carne, ovos, frango, o que for eu estou comendo. Hoje você tem uma alimentação mais de fruta, amanhã você come uma massa com uma carne. Eu não levo assim a lida realmente só as verduras e as frutas, de tudo é um pouco, né? O cardápio, né? De segunda a domingo, hoje você come um peixe, uma carne, um frango, né? Mas tem um público que gosta de uma comida diferenciada. Você sabe a diferença entre o vegano e o vegetariano? Quem explica é a nutricionista Valquíria Batista. Existem pelo menos quatro tipos de vegetarianos. Vegetariano Restrito, Ovo Vegetariano, Lactor Ovo Vegetariano e Lacto Vegetariano. Eles não consomem nenhum tipo de carne, nem ovos, nem leite derivados, peixes ou frutos do mar. Aí a outra classificação é o Lacto Ovo Vegetarianismo, que só consome leite derivados do leite e ovos. Tem também a subclassificação do Lacto Vegetarianismo, que é apenas o consumo de leite e derivados. E a última opção de vegetarianismo é o Ovo Vegetarianismo, que é apenas o consumo de ovos. Não consomem nenhum tipo de leite derivados e nem carne, peixes ou frutos do mar. Já os veganos são mais radicais, segundo a nutricionista. Eles não consomem nenhum tipo de carne, frutos do mar ou peixes, e também nem leite e ovos. E a questão de vestimentas, roupas, sapatos ou cosméticos, eles também não utilizam nada que venha de origem animal. Em Caxias, esta empresa, inaugurada há três meses no bairro Trezidela, oferece várias opções em castanhas, farinhas e leite de amêndoa para veganos, além de outros públicos. A gente tem algumas opções, né? Tem as castanhas, né? Temos aí sementes, tem algumas farinhas e aí eles podem estar vindo na loja e consumindo, normal. Os veganos e vegetarianos são públicos que representam um mercado importante no Brasil. Representa 14% segundo a última pesquisa do Ibope de 2018, o que faz com que a cada dia a clientela para os nutricionistas só aumente. À medida que a pessoa for mudando os seus hábitos alimentares, o organismo também vai se adaptando. Só que assim, tem que prestar muita atenção na alimentação. Tipo, você fazer uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, optar por vários tipos de verduras, leguminosas e cereais integrar no geral. Porém, em algumas situações, pode requerer também a suplementação de determinados nutrientes, que é muito importante nos alimentos de origem animal. Porque assim, na carne, o principal nutriente, né? Vitamina B12, ferro e proteína de origem animal. Só que tem também proteína vegetais, que são de outros tipos de origem. E também tem também nas frutas, leguminosas, as vitaminas que tem. Só que é em maior. Você vai precisar consumir grandes vegetais, por exemplo, para poder suprir a quantidade da carne, por exemplo. Porque em 100 gramas de carne, contém maior quantidade dessas proteínas e dessas vitaminas do que nos vegetais.